Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje é o primeiro vídeo especial de férias! Sim, eu vou começar uma série de vídeos aqui de férias no canal. As minhas crianças estão de férias, agora junho e julho. Então eu vou trazer muitas ideias legais para vocês de atividade, mostrar as nossas experiências, fazer reviews de brinquedos, de produtos que eu acho muito legais, educativos, que eu acho que agregam muito na nossa vida. E eu estou muito animada para fazer esse conteúdo para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia Kalina, eu tenho três filhos e uma a caminho aqui, ó, ó! E nós moramos aqui na Flórida, em Orlando e as férias de verão, as férias mais longas, são agora nessa época, junho e julho. Mas eu já vou trazer algumas ideias para vocês fazerem aí também nas férias de julho para vocês. E eu espero que vocês curtam. O tema de hoje é piscina. Para quem é antigo aqui do canal, sabe que se tem uma coisa que a nossa família ama, começou comigo, mas eu usei esse meu gosto para influenciar os meus familiares, meus filhos e o Ricardo. Se tem uma coisa que eu amo é água, mar, praia, lago, piscina, chuveiro, tudo que envolve água. E aqui na nossa casa, a gente tem uma piscina, né? Primeira vez que a gente tem uma piscina, que foi uma bênção, um grande bênção de Deus. A gente não tinha o escorregador. E o Ricardo estava olhando assim e falou, poxa, está faltando alguma coisa. Escorregador de piscina, tudo mais estruturado, é algo mais complexo, né? Envolve também mais, envolve construção, envolve mais recursos financeiros. E a gente achou um produto maravilhoso no Amazon. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que vem em uma caixinha. Vocês vão ver tudo desde o começo, que está ali, ó, um super escorregador inflável. E eu trouxe aqui para vocês curtirem com a gente. E a gente simplesmente amou. Vocês vão ver tudo agora. Ok. Onde será que abre? É, aqui, ó. Será que vai funcionar? Será que é grande? Será que é pequeno? Não sabemos. E o Ricardo que animou, é ele que foi a de grudar. Nossa, o cheiro é clássico. Eu adoro esse cheiro. Adoro. Só o Ricardo leu o manual, graças a Deus. Tchau, tchau, tchau. Sucesso. Viu que eu enchi tudo, né? Ele enchi tudo, tem três, duas câmeras separadas aqui e ali. E aí, vocês viram os sprinklers? Que legal, porque daí não deve se fazer naquele... Vamos lá, chamar as crianças. Ok, chegou a hora da verdade. Vou falar a hora que pode. Vamos ver. Vem com o papai. Vem mais perto, bem mais perto. Eu sei. Vou tirar essa bagunça daqui. Pera aí, pera aí. Pera aí. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Um, dois, três. Pode abrir o olho. O que? Espera, espera. Não, espera, espera. Tem um detalhe. Tá vendo que tem um bagulho de grau ali, ó? Isso tem que ficar sempre dentro, tá? Ah, tá. Vai, Henrique. Vamos ver, Kiki. Gostaram? Sim. Amor, acho que você encheu mais um pouquinho. Ali a via entrou, dá uma afundada. Vamos para a borra, meu amor? Good job, Charlie. Agora é a vez do Charlie. A gente encheu mais um pouquinho, que estava um pouco vazio. Deu até uma... Ficou até mais alto. Tadinho. Ai, que dó. Um, dois, três e... E aí? Como... Não, é perfeito que tem escadinha. Nossa, perfeito. Tem uma escadinha bem aqui, ó. Uuuuuh! 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 Que sereia! Uuuuuh! E aí, gostaram do escorregador? Agora eu vou mostrar para vocês alguns brinquedos que eu achei muito legais para usar dentro da piscina. Eu quero muito usar esse verão, né, para aproveitar a piscina, para se exercitar, porque é muito importante que todos nós ficamos em movimento. E esses brinquedos que eu achei, ele estimula mesmo a criança a nadar mais ainda. Então, são brinquedos que vão para o fundo da piscina, são brinquedos que flutuam na piscina. E eu espero que vocês gostem de todos eles. o próximo produto é esse daqui, Swim Through Depth Adjustable Rings. Uau! A boca cheia, né? Mas são umas argolas gigantescas que elas ficam flutuando na piscina para a criança passar no meio. Deixa eu ver, Vivi. Você vai pegar dois lugares assim, e só vai tipo... Uuuuuh! Abrir... É isso, vai... Só tipo tirando mesmo, assim. Aham. Daí... Olha, ele vira um círculo perfeito. Ele é de plástico, tá vendo? E vem... E vem com esse peixinho aqui para flutuar. Tem que apertar alguma coisa, amor? Tem. Essa bombinha aí. Como que é? 15V, só apertar. Aqui? Aperta em frente primeiro para que a gente estelar o negócio. Aí, agora aperta a bombinha aqui mesmo. Mas será que eu apertei direito? Olha que legal! Você começa a apertar, ele começa já a inflar e encher. Que legal! Ih, eu não contei. Vamos ver se vai funcionar? Ok? Olha que legal! Nossa, fica em pé certinho. Olha que legal! Ó, o que a gente percebeu é que ele não fica parado por muito tempo no mesmo lugar. Então você tem que colocar e já... Ai, que legal! Que legal! Aê! Que legal! Eu vou entrar na piscina agora e vou organizar os arcos para as crianças para fazer um túnel. Bem... Legal! Toda vez que eu entro na piscina fica gelado, né? Vamos lá! Eu vou organizar para vocês. Vamos lá! Colocar aqui... Olha só, coloquei ele pendurado num macarrão para ele ficar parado no lugar. Vamos ver se o... Está preso! Será que a barriga de grávida passa por um arco desse? Não sei. Será, Céli? Será que a mamãe passa no arco? Não! Não! Henrique, será que a mamãe grávida passa dentro desse arco? Sim! Sim! Eu vou testar. Vamos ver. Passa assim! Agora eu vou limpar o meu gobel. Vai! Eu ensinei ele a limpar. Como é que Henrique faz de novo? Limpar... Como é que limpa o óculos? E aí, Henrique, eu quero ver você! Uhul! Vai, vai, vai! Já liguei com vocês. Está filmando, hein? Tira o dedo do vídeo. Vai, aí! Vai! Bom, o próximo brinquedo que o Charlie já entrou com a embalagem e tudo chama Dive Sticks, que são esses bastões, né, que você joga no fundo da piscina. Ele fica em pé e você pode resgatar. Esse aqui eu comprei no Target, é na área de piscina lá, que tem bastante brinquedo de piscina. Vamos ver, vamos ver como funciona. Vamos lá. Ah, olha que interessante! Ele é molinho! Ele é de tecido, ó! Eu posso jogar um para você buscar, Henrique? Não? Posso, filha, jogar um? Posso! Olha, ele é molinho! Olha lá, ele vai afundando, ele vai afundando. Olha lá! Ele afunda, eu vou levar com a câmera, ele afunda e fica em pé. Olha lá, olha lá, ficou em pézinho! Agora, eu vou pegar aquele bastão de tecido. Gente, eu amei o material, vamos lá! e é legal, porque, olha, ele é molinho! Ah, a sereia voltou! Oh, a sereia voltou! Quanto tempo! Ela era uma bebezinha, agora ela voou. Nossa, vamos ver se vai funcionar, filha. Eu lembrei ela, eu falei, lembra que você tem a cauda da sereia lá? Eu quero! E aí, como que ia nadar? O próximo brinquedo de piscina é esse daqui, Tropical Fish Dive Set. São esses peixinhos pesados que quando você joga na piscina, ele afunda e você pega com a redinha. Isso aqui é sucesso na certa. Eu vou abrir, eu acho que esse, quem vai gostar, é esse carinha aqui, ó. Essa cara linda aqui, ó. Quer que abre? Abre! Ah, abre, claro! Vem cá! Esse aqui também foi no Target. Olha só! Ai, que fofinho, filho! Olha aí! Vamos ver os peixinhos, ó. Vamos ver. Vamos ver o quanto tem. Um, dois, três, quatro, cinco peixinhos. Tá vendo? Ai, que bonitinho! Ok, agora é a hora de achar peixinhos. que bonitinho! Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Aêêêê, você pegou todos. Ok, por último e não menos importante, dive rings. Esse daqui a gente já comprou uma vez, vocês lembram que a gente foi numa casa de férias, toda a minha família a gente fez uma brincadeira dessa na banheira, foi muito legal. Precisa atenção, isso é importante, eu vou jogar, falar assim, vermelho, aí vocês tem que me falar uma coisa que é vermelho, tá bom, aí quem falar vai e pega o arco, tá bom. Esse é muito bacana também para mergulhar e pegar do chão, vamos lá. Você vai jogar? Então vai, Charlie, joga. Uou! Vai, joga, joga. Uou! Quase que foi no macarrão do Henrique. Essa é uma boa Henrique, deixa eu ver, vamos ver. Que tem que encaixar, aham. Ótima ideia. Vai, Charlie. Não sei como ele tá aguentando o pé no chão. Uou! Nossa, foi muito perto. Gente, tá tão quente aqui, eu não tô aguentando o meu pé no chão. Olha a sereia, olha a sereia. Uou! Vai, Charlie, joga as agolas. Dois, três, quatro. Vai Henrique, agora você pega. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Charlie. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Charlie. Vamos lá. É um. É dois. É uma, dois, é três, é quatro. Uou! Yeah! Ai! A Vi que é um escorgador de sereia. E ela falou... Ui! Oh boy! Dá a mão. Dá a mão. Vai. Olha a sereia. Ih, mas como você vai subir? Será que dá? Será que dá? Vai, Charlie. Olha que legal, então. Esse escorgador aqui dá pra subir pelos buracos. Vamos lá. Vai, Charlie. Eu quero ver. Vamos ver. Vem, vai. I believe. I can fly. Um, dois, três e... Já! Uh! Vai, Vivi. Vai, vai, vai. Vai, quero ver. Uh! Mas então é isso, pessoal. O que vocês acharam desses brinquedos? Qual foi o seu favorito? Bom, óbvio que o escorregador, né? Ele não dá pra comparar com os outros. Mas eu, apesar de eu amar escorregador, eu testei uma vez, acabei não filmando pra vocês. Eu fui uma vez, mas depois eu falei, ah, pra que me arriscar, né? Aí eu, como eu sou grávida mais da metade do caminho, achei melhor eu ficar mais quietinha. Mas esses brinquedos de mergulhar, de pegar no chão, dá pra brincar de tantas maneiras, né? Só usar a criatividade. E a criança também aprende sobre cor, sobre textura, sobre animais. E cada vez mais, elas aprendem também o limite do corpo, na hora de se movimentar, de como mergulhar. O Henrique, eu tô maravilhado quanto ele tá nadando, gente. Ele tem 5 anos. E essa piscina é super funda. A maior parte da piscina não dá pé pra ele. E ele tá super, super confiante, assim, nele mesmo. É muito lindo de ver. Óbvio, a Vivi também tá nadando. Ela já tem 8 anos. Ela tem mais experiência. E o Charlie tá começando a se aventurar aqui no raso. Mas ainda assim tá com a boia. Mas explorar, assim, com os movimentos, principalmente na piscina, é muito especial e muito benéfico pra saúde. Lembre de avaliar o vídeo. Compartilha esse vídeo com quem você acha que pode gostar. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!